Memórias Póstumas de Brascubas, nós estamos no capítulo de número 21, intitulado o Almocreve. Almocreve é uma pessoa que conduz as bestas, então tem um cavalo, tem um burro, qualquer coisa assim, e ele conduz, as conduz. Vai então, empacou o jumento em que eu vinha montado. Eu confesso que eu não encontrei em nenhum lugar essa expressão, vai então, se você souber, tiver alguma notícia, comenta aí, você vai ajudar. O que eu fiz? Eu fui para a tradução do Memórias Póstumas em inglês, a gente tem duas traduções em inglês bem, até relativamente famosas, nos países de língua inglesa. E aí numa delas eu encontrei esse vai então, traduzido como to my misfortune, para o meu azar, digamos assim. Não sei se esse tradutor teve acesso à expressão, vai então, ou também não entendeu e aí pensou que se encaixaria melhor no contexto aí, né? Mas se encaixa, né? Para o meu infortuno, para a minha má sorte, né? Vai então, empacou o jumento em que eu vinha montado. Fustigueio, ele deu dois corcovos, depois mais três, enfim, mais um, e me sacudiu fora da cela. Com tal desastre que o pé esquerdo me ficou preso no estribo. Estribo é aquele suporte, né? Que você coloca o seu pé, você tem de um lado e do outro. Então, imagine a cena, ele caiu com o pé preso no estribo. Tento agarrar-me ao ventre do animal, mas já então, espantado, disparou pela estrada. Então, equivale a você, sei lá, alguém está dirigindo um carro em alta velocidade, você cai com a cabeça para fora do carro com o pé preso no cinto, com o cinto de segurança dentro do carro, né? Tento agarrar-me ao ventre do animal, mas já então, espantado, disparou pela estrada. Digo mal, tentou disparar e efetivamente deu dois saltos. Mas um almocreve, que ali estava, acudiu a tempo de lhe pegar na rédea e detê-lo, não sem esforço nem perigo. Dominado o bruto, desvencilhei-me do estribo e pus-me de pé. Olhe do que vós me se escapou, disse o almocreve. Olha do que vós me se escapou, disse o almocreve. E era verdade, se o jumento ocorre por ali afora, contundia-me de veras e não sei se a morte não estaria no fim do desastre. Cabeça partida, uma congestão, qualquer transtorno cá dentro, lá se me ia a ciência em flor. O almocreve saltara-me, talvez, desculpe, salvara-me talvez a vida, era positivo. Eu sentia um no sangue que me agitava o coração. Bom almocreve, enquanto eu tornava a consciência de mim mesmo, ele cuidava de consertar os arreios do jumento com muito zelo e arte. Então não só salvou a vida, como foi ali e consertou o que estava. Resolvi dar-lhe três moedas de ouro das cinco que trazia comigo. Não porque tal fosse o preço da minha vida, essa era inestimável, mas porque era uma recompensa digna da dedicação com que ele me salvou. Está dito, dou-lhe três moedas. Três moedas de ouro, uma pequena fortuna, né? Pronto, disse ele, apresentando-me a rédea da cavalgadura. Daqui a nada, respondi, deixa-me que ainda não estou em mim. Ora qual? Pois não é certo que ia morrendo? Se o jumento corre por aí afora é possível, mas com a ajuda do senhor, viu o vós-me-ser que não aconteceu nada. Fui aos alforges, tirei um colete velho, em cujo bolso trazia as cinco moedas de ouro. E durante esse tempo, cogitei se não era excessiva a gratificação, se não bastavam duas moedas, talvez uma. Com efeito, uma moeda era bastante para lhe dar estremeções de alegria, ou seja, estremecimento de alegria. Examinei-lhe a roupa, era um pobre diabo que nunca jamais vira uma moeda de ouro, portanto uma moeda. Tirei-a, via reluzir a luz do sol, não havia o almocreve, porque eu tinha lhe voltado as costas, mas suspeitou-o talvez. Entrou a falar ao jumento de um modo significativo, dava-lhe conselhos, dizia-lhe que tomasse juízo, que o senhor doutor podia castigá-lo. Um monólogo paternal, valha-me Deus, até ouvir estalar um beijo, era o almocreve que lhe beijava a testa. Olé, exclamei, queira vós me ser perdoar, mas o diabo do bicho está a olhar para a gente com tanta graça. E rime, hesitei, meti-lhe na mão um cruzado de prata, cavalguei o jumento e segui a trote largo, um pouco vexado, melhor direi, um pouco incerto do efeito da pratinha. Uma prata, um cruzado de prata, vale mais ou menos 400 réis. Então só para você ter uma noção, 400 réis, lá na venda do João Romão, daqui uns 50 anos, você consegue comer uma boa refeição com vinho, com 400 réis. Nesse tempo, levando em conta a inflação, sei lá, é um bom dinheirinho, mas é o que? Um dia de trabalho, talvez, levando em conta que um trabalhador braçal ganhava lá os seus 25 mil réis por mês, podendo chegar até 50, é mais ou menos um dia de trabalho. Então, mal comparado, porque essas coisas são sempre mal comparado, seria lá o que? Uns 50 reais? Só que, é claro, ele ia dar uma moeda de ouro, que sabe-se Deus quanto que valeria. Seria lá uns 3 moedas de ouro, como se fosse 2 mil reais, alguma coisa assim. Então, deixa eu voltar. Rime, hesitei, meti-lhe na mão um cruzado em prata, cavalguei o jumento e segui a trote larga, um pouco vexado, melhor direi, um pouco incerto do efeito da pratinha. Mas, a algumas braças de distância, olhei para trás. O almocreve fazia-me grandes cortesias, com evidentes mostras de contentamento. Adverti que devia ter sido assim, ter sido assim mesmo. Eu pagara-lhe bem, pagara-lhe talvez demais. Meti os dedos no bolso do colete que trazia no corpo e senti umas moedinhas de cobre. Eram os vinténs que eu devia ter dado ao almocreve, em lugar dos cruzados de prata. Um vintén é 20 réis. Um vintén compra um gole de cachaça. Então, sei lá, ele deveria ter dado os 2 reais lá que ele tinha no bolso. Porque, enfim, ele não levou em mira nenhuma recompensa ou virtude. Cedeu um impulso natural ao temperamento, aos hábitos do ofício. Acresce que a circunstância de estar, não mais adiante, nem mais atrás, mas justamente no ponto do desastre, parecia constituí-lo simples instrumento da providência. Foi a providência que me salvou. Por que eu fico recompensando esse cara? E, de um ou de outro modo, o mérito do ato era positivamente nenhum. Fiquei desconsolado com essa aflexão. Chamei-me pródigo. Pródigo é aquele que gasta demais, né? Que joga muito dinheiro fora. E daí você para e pensa, puta que pariu. É o cara que gastou 11 contos de réis com uma prostituta e que no final só deu lá um último beijo por uma joia de diamante que a gente nem sabe o preço daquilo, né? Não, eu sou um filho pródigo, né? Dei uma moeda de prata para o cara que salvou a minha vida. Lancei o cruzado à conta das minhas dissipações antigas, ou seja, ah, não, esse é meu tempo. Vou colocar esse cruzado de prata junto com aquele montante lá que eu perdi com a Marcela. Tive, porque não direi tudo, tive remorsos, né? Essa é uma das passagens mais interessantes de toda a literatura do Machado de Assis porque a gente vê bem esse espírito muito pessimista dele. Lembre-se, pessimista, mas não materialista, né? Já comentei isso aqui, tem uma crônica aqui no canal do Manuel Bandeira intitulada, acho que Machado de Assis, em que ele fala com todas as letras, né? Materialista de modo algum, né? Então, materialista é aquele que acredita que tudo é só aqui, né? Não tem nada no espírito, não tem nada que possa ser além disso, né? O homem não pode ser nobre, ele só pensa no próprio umbito. Mas o fato é que o Machado de Assis é extremamente pessimista, né? E aí tudo estraga a cena, era pra ser uma cena muito bonita, né? Então, tá lá a pessoa que lhe salvou a vida e você tira as moedas de ouro, você todo emocionado, né? Pelo heroísmo da pessoa, a pessoa toda emocionada também porque é um dinheiro que vai fazer muita diferença na vida da pessoa e há aquele momento, né? Brilhante e belo. Mas a vida real, não. A vida real, o Almo Creve, ele pressentiu que ia ganhar dinheiro, ficou tratando o cavalo como gente ali, beijando o cavalo por interesse, né? E além da mesquinharia do Bras Cubas que vai escalando, né? Então, é três moedas, duas moedas, uma moeda só, uma moeda de prata e depois ele acaba por sentir remorsos, né? Novamente, eu volto a enfatizar o caráter tensional da vida. Essas coisas belas, elas estão misturadas com as coisas nobres, né? Vamos lá, não sei se diga... Mas eu vou usar, eu acho que é pra literatura, né? Pra o bem da nossa exploração literária. Então, eu vou falar o que não é bom falar. Então, eu acho interessante, de uns tempos pra cá, eu pensei em realmente ajudar essas pessoas, né? Então, se uma pessoa pede dinheiro na rua, a não ser no caso que eu saiba com certeza absoluta que essa pessoa é um bêbado que tá indo enganando ou qualquer coisa assim, eu quero tentar ajudar, né? E se eu estiver na dúvida, então, o meu propósito, falei comigo mesmo, é tentar ajudar, né? Porque aí, ele é a consciência dele se ele estiver me enganando. Só se for óbvio, é claro, não posso ignorar aquilo que é óbvio, né? Então, eu estava nesse meu propósito novo, né? E vi lá uma senhora que estava vendendo panos de prata. Eu pensei, não, vou comprar os panos de prata dessa senhora, né? Pra ajudá-la. E aí, eu fui lá comprar o pano de prata e aconteceu mais ou menos aqui, né? Como aconteceu aqui? Eu estava lá tirando dinheiro. E enquanto eu estava falando, ah, então quanto que é o pano de prata? Ela já estava resmungando sobre a vida. Não, mas eu só ganho dois reais por pano de prata. E vem com toda aquela conversa do vendedor, né? E estragou tudo o glamour da história. Eu pensei que ela ia olhar pra mim e falar, obrigado, Senhor, que Deus te abençoe. E eu ia sentir os anjos em volta de mim. A vida real não é essa, né? A vida real é a pessoa ficar resmungando. Sabe aquela cena do Todo Mundo em Pânico? Não sei se você assistiu o primeiro Todo Mundo em Pânico. Que está lá o cara pedindo esmolo, né? Por favor, me dá um dinheirinho pra comer. Me dá um dinheiro pra comer. E aí, vai a atriz principal lá, a personagem principal. Tira o sanduíche que ela comeria naquele dia. Dá o sanduíche, eu acho que segura nas mãos dele e fala assim, olha, pra você não ficar com fome, né? E sai andando com aquela áurea, né? De, poxa, olha que bonito, né? E o mendigo olha pro sanduíche e fala assim, eu pedi um dinheiro, sua vaca. E joga o sanduíche nas costas dela, né? Na vida real as coisas se misturam assim, né? É claro, isso não significa que você... Deixa eu mudar minha frase. Por que na vida real as coisas se misturam e o... E sei lá, a bondade está junto com o aspecto mais mal, né? O aspecto poético da vida está junto com o aspecto prosaico, né? Não é porque essas coisas se misturam que você precisa pensar que a vida é só prosaica. Que não há nada de poesia, não há nada de belo ali. Ah, só que ela está misturada com o aspecto prosaico da minha vida. Então, sim, o gesto que eu fiz, e eu espero sempre poder fazer isso, é cheio de poesia, mas vai estar misturado com o prosaico. E se eu quero me sentir bem, se eu quero que o anjinho cante lá, eu já perdi o ponto da história, né? Então, isso é uma coisa importante pra gente aceitar, né? Só que às vezes é muito prosaico, prosaico demais, né? É árido, como é essa cena aqui. Bom, vamos lá. O que ficou de vocabulário? Ficou algumas coisas do vídeo passado, então eu vou ler também algumas palavras que a gente viu no capítulo anterior. Lembre-se, se você não estiver interessado, pule pro próximo vídeo. Lembre-se que uma das profissões que o Brás Cubas cogitou seria ser naturalista. Naturalista, nesse tempo, é que o se especializa em ciências naturais, especialmente, nesse tempo, a botânica e a zoologia. Lembre-se também que nós estávamos falando da pupila fulva da águia, né? Que é a ambição. Fulva, que é de cor amarelo alaranjado, amarelo ouro, castanha avermelhado, pode ser até louro. Estróina, que ou que age levianamente. Ele tinha essa fama de estróina lá na universidade, né? Também pode ser que ou que inconsequente com o uso do dinheiro e dos bens que possui. Então teve um período extra aí, é claro, nunca nas proporções da Marcela, mas teve um período extra aí que ele esbanjou bastante dinheiro na Europa, né? Liberalismo, que ele acreditava em teoria, doutrina cujas origens retoma o pensamento de Locke, que viveu de 1632 a 1704, baseado na defesa intransigente da liberdade individual nos campos econômicos, políticos, religioso e intelectual, contra as ingerências excessivas e atitudes coercivas do poder estatal. Então o liberalismo estaria contra, sei lá, um déspota, ao mesmo tempo que, é claro, você conhece nos dias de hoje, está contra o comunismo, né? Qualquer atitude que centraliza o poder, né? Lembre-se, esse exemplo que eu falei, né? Você dá uma esmola para a pessoa que está precisando, né? O liberalista, não sei se eu não estou forçando a barra, mas só para ilustrar essa coisa do Estado, hoje em dia se fala muito, não, não, você tem que ajudar uma instituição, uma ONG, né? Ou o próprio governo, constituição, essas instituições vão ajudar essas pessoas, e aí você tira o teu da reta, né? Você, não, tem gente especializada para isso. Você esquece o que os medievais sabiam muito bem, né? É a tua obrigação fazer o bem para o outro, é a tua obrigação fazer o bem para uma pessoa específica, não para instituições abstratas, né? Bom, vimos também que Mondego é um rio muito importante em Portugal, almocreve, indivíduo que tem por ofício conduzir bestas de carga. Congestão ali, acumulação excessiva ou anormal de um fluido, então congestão cerebral, né? Você tem lá, como se fosse uma, como é que é? Um sangramento interno, né? Extremeção, mesma coisa que estremecimento. Olé, que a gente viu que o Brascubas falou para chamar a atenção do almocreve, é a mesma coisa que o olá, né? O almocreve não teve em mira a recompensa, ou seja, ele não visou, ele não procurou alcançar a recompensa.